Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Dragon Ball Xenoverse 2, isso mesmo, só lembrando aquele Ultra Mega Power Super Saiyan, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, dá aquele gostei, deixa bastante comentários pra ajudar e hoje vamos testar os personagens, novos da nova DLC galera, temos aqui o Godita Super Saiyan de Blue galera, do filme de Dragon Ball Super que estreia agora em janeiro, temos o Godita e temos também o Broly galera, do filme também do Dragon Ball Super que vai estrear em janeiro, então vamos testar eles aqui, primeiro vamos pegar o Godita, vamos de Godita vs, deixa eu ver quem vs quem, deixa eu ver, vamos pegar alguém aqui legal, Godita vs Goldfreesa galera, Beleza galera, então vamos testar eles aqui no mapa novo da Arena do Torneio do Poder Destruída galera, vamos testar o Godita aqui, vamos ver primeiro como que é ele no treinamento, depois a gente faz uma luta com ele, vamos lá, vamos lá, olha que da hora velho, Vamos ver ele, vamos ver ele, olha isso mano, olha isso velho, vamos ver aqui, ajuste de treinamento, regeneração, regeneração normal, vigor, vamos colocar aqui ilimitado, colocar tudo ilimitado né, beleza, tudo ilimitado, como a gente vai testar né, então vamos deixar ele ser no máximo, olha como ele tá bonito velho, olha isso mano, Vamos ver, 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 beleza, 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 ok, agora vamos testar, esse daqui, ok, caiu, vamos testar esse bloco, Legal, vamos testar a explosão espiritual, ok, ele manda uma sequência de kills, vamos testar agora escudos do justiceiro, ah, se alguém atacar a gente coloca esse escudo e protege a gente, entendi, É, é, decipação de ataque né, é o esquiva dele, agora vamos para os ataques mais fortes, é, justiceiro divino, Nossa, que capto velho, nossa, da hora, da hora, vamos ver o outro, super kamehameha né, Boa, e essa guarda, guarda ocultador, ah tá, a gente fica meio que invencível durante algum tempo, então isso aqui é os golpes dele, o especial dele é esse daqui ó, Bem legal, e esse daqui é o mapa novo galera, a arena do poder ó, esse daqui é o mapa novo, Olha, olha, ele é onde estão os Zenos, vamos lá, vamos tentar chegar mais perto, não dá, isso aqui é o máximo, Cadê que consegue chegar, olha lá, dá pra ver os dois Zenos lá, então vamos lá, então isso aqui galera, É o... Nossa, muito forte, então vamos sair agora do treino galera, e vamos fazer uma luta com ele, beleza, eu volto, já... Beleza rapaziada, vamos testar o Godita, vamos colocar aleatório, qual que é o botão que aperta aleatório, beleza, vamos contra toa, e vamos aqui né galera, no... No mapa novo né, na arena do torneio, na arena do torneio do poder destruído velho, Godita Super Saiyajin, Blue versus a toa velho, vamos lá velho, vamos lá, Vamos ver o que que dá aqui dessa... nessa luta, vamos ver como que é ele em prática velho, eu tô muito enferrujado mano, tô achando que eu vou tomar um couro velho, Eu tô muito enferrujado, faz muito tempo que eu me jogo que eu tava baixando velho, só tô jogando agora porque eu saio a... Esse personagem novo velho, então eu quero testar e trazer pra vocês, Boa, peguei ela... Boa, peguei ela... Estamos no meio mesmo... Peguei no especial... Boa, o especial não tira tanto quanto eu pensei que tirava, que tiraria não rapaziada, sinceramente eu esperava que esse especial tirasse um pouquinho mais... Sinceramente o especial do Vegito Super Saiyajin Blue galera, eu sinto que tira um pouquinho mais do que esse daqui velho... Boa... Peguei... Vamos derrotar ela agora... Boa... E derrotamos galera, então esse aqui é o Vegito Super Saiyajin Blue, queria trazer pra vocês rapaziada... Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, no próximo vídeo eu trago o Broly... Pra vocês, muito obrigado por tudo, tamo junto, valeu falou, é nóis... Se vocês querem que eu traga mais batalhas aleatórias de Dragon Ball Xenoverse 2, galera tem bastante personagens... Vocês deixem aí no comentário bastante like, então muito obrigado por tudo, valeu falou, é nóis... Fui... Olha isso mano... Nossa, nossa velho... Meu Deus do céu... Tá muito forte... Ahhhh... Nossa, na puça dele velho... Ah, de novo ele tirou uma especial velho... Agarrão dele... Toma... Ah, eu tava na defesa velho... Ahhhh... 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 Ahhhhh... Ahhh... Não, 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 não... Ahhhh... Alô, como que esse poder dele me pegou velho? Uuu... Ahhhh... Ahhhh... Na cara... Ahhhh... Uuu... Uh, escapei... Tchau, tchau.